Olá, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre cabelo, o real motivo pelo qual eu cortei meu cabelo tão curto como vocês viram, né? E eu resolvi gravar esse vídeo, gente, pra esclarecer pra algumas pessoas, porque eu recebi vários comentários assim do tipo Mulher, tu é louco, um cabelão tão comprido, tão bonito daquele, tu corta tão curto desse jeito. E outras pessoas perguntaram se eu tinha feito a promessa e tal, sabe? E hoje eu tô aqui pra esclarecer o real e principal motivo pelo qual eu cortei o cabelo tão curto dessa vez. Outro motivo também que fez eu trazer esse vídeo aqui pra vocês, esse tema de vídeo pra vocês, é que agora, dia 29 de agosto, ele completou um mês que eu cortei ele curtinho, gente. Eu imaginava que com química meu cabelo ia dar uma empancada no crescimento, mas até agora, graças a Deus, tá crescendo super rápido, né? Porque já cresceu bastante a minha raiz. Esse vídeo é mais pra em comemoração, né? Um mês de crescimento do cabelo. E enfim, bora pro vídeo. Pra iniciar, pra quem não me acompanha aqui desde o início, eu sempre tive cabelão, sabe? Desde a minha adolescência. Eu comecei meu canal aqui, já era adulta, já era casada, mas eu sempre tive cabelo comprido, assim, na cintura ou até aqui abaixo da cintura. Eu sempre tive cabelão mesmo, sabe? E natural. E eu sempre tive uma vontade muito grande, assim, de ajudar as pessoas. Mas, assim, eu ficava pensando, aí, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ajudar as pessoas financeiramente, dar uma cinta básica, eu não tenho condições disso. E, assim, a princípio eu pensei em fazer doação de sangue, sabe? Pra tentar ajudar as pessoas que precisavam de sangue e tudo mais nessa questão. Porque a gente tem sangue, né? Não custa nada a gente doar. Porém, meu histórico familiar tem tendência a ter anemia, sabe? Aí eu fiquei com o pé atrás. Eu fiquei com medo, sabe? Porque, por causa disso, né? Por causa desse nosso histórico familiar. E eu já não me alimento muito bem. Nunca foi de eu estar me alimentando muito bem, assim, estar comendo várias vezes no dia. Muito saudável, sabe? Aí eu fiquei com medo. Aí, passaram, assim, alguns dias, né? Alguns meses. Eu imaginei que eu poderia doar o cabelo. Só que na minha cidade, né? Que independência, na época, não tinha. Aí, não tinha como doar, né? Hoje em dia tem as pessoas lá de salão de beleza que acabam recolhendo pra entregar nos pontos de doação de cabelo. Mas, na época, não tinha ainda. Aí eu deixei por isso mesmo, né? Esqueci. Só fui deixando meu cabelo crescer, né? Sempre deixei meu cabelo muito longo, até porque eu gostava. E gosto. Acho muito bonito meu cabelo longo. Mas também tô achando ele maravilhoso, assim, curtinho. E o tempo foi se passando, né? Até que, então, eu terminei meu ensino médio. Antes de eu terminar o ensino médio, eu tinha feito... No segundo ano do ensino médio, eu tinha feito uma prova do Enem. Aí eu tirei uma boa nota. Mas, assim, no segundo ano era só pra testar os conhecimentos, né? Aí eu fui lá e fiz a prova do Enem. Mas não dava em nada, porque eu não podia ir direto pra faculdade. Porque não foi uma boa nota, assim, a ponto de eu pular direto pra faculdade. No terceiro ano, que já valia alguma coisa, eu já poderia ingressar na faculdade. Eu tirei uma nota abaixo do que eu tinha tirado no segundo ano, que não dava pra entrar na universidade, né? Eu fiquei super triste e tal. Eu sei, gente, que eu fiz três Enem consecutivos. Aí, no quarto, eu já tava meio cansada de fazer Enem. Eu meio que fiz uma promessa. Mas não foi uma promessa, assim, ah, santo de tal e fulano de tal. Me ajude a conquistar uma nota muito boa no Enem pra eu entrar numa faculdade. Não foi assim, gente. Eu fiquei, tipo, repetindo pra mim mesma várias vezes durante um bom período. Se eu conseguir uma boa nota no Enem, eu vou doar meu cabelo. Se eu conseguir uma boa nota e conseguir uma bolsa integral com a nota do Enem, eu vou fazer doação no meu cabelo. Sabe? Fiz o Enem no ano que eu tava com esse negócio na minha cabeça, repetindo pra mim várias vezes. Então, consegui uma nota boa que desse pra conseguir a bolsa. E assim, eu corri atrás, né? Quando eu vi o resultado lá, corri atrás, vi que consegui a bolsa. Eu consegui uma bolsa, 100%, né? Sem eu pagar nada. Só que lá em São Paulo, bem distante de onde eu morava. Eu moro no Ceará e tudo mais, no interior do Ceará. Aí, quando eu consegui fazer minha inscrição, minha matrícula, no caso. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no Ceará foi ir no cabeleireiro. A primeira vez que eu cortei meu cabelo curto, depois já de adulta, foi o meu compadre que cortou. Logo depois que eu consegui a bolsa, né? Cumpri uma parte, né? Dessa minha promessa que eu tinha feito pra mim mesmo, pra Deus, sabe? Porque alguém, alguém escutou. Esse meu pedido, né? Alguém escutou e eu não poderia deixar de cumprir. Muito bem. Quando eu fiz a minha matrícula, né? Eu fiz o primeiro corte, doei a primeira vez. Aí eu fiquei lá com o cabelo curto, né? Nos primeiros semestres da faculdade eu tava, assim, tendo dificuldade, sabe? De entender a matéria, de estudar, de conseguir tempo, conciliar a faculdade com a neném, que na época era pequenininha, porque eu consegui minha faculdade, ainda estava grávida. Eu tinha acabado de descobrir minha gravidez. Foi tudo, sim, muito próximo uma da outra. Mas continuando. Eu tava com medo de não dar conta, de conciliar a faculdade, criança, marido, casa e canal. Porque também já tinha um canal, né? Aí eu fui e refiz o mesmo projeto. Eu não fiz promessa pra nenhum santo, sabe? Eu só conversei com Deus. Eu falei, Deus, me ajuda. Se for da tua vontade de eu terminar essa faculdade, de eu conseguir meu diploma, eu vou fazer a doação novamente do meu cabelo. Porque até o momento é a única coisa que eu posso fazer pra estar ajudando as pessoas, né? Que era meu cabelo. Eu sempre tive cabelão, sempre tive um bom crescimento de cabelo. E sempre tive essa vontade. Eu só juntei a fome, que eu já tinha vontade de doar o cabelo, pra ajudar as pessoas, com a vontade de comer, que era conquistar uma bolsa 100% gratuita numa universidade e conquistar meu diploma. Pronto. Foi aí que mês passado, não, mês atrasado, em julho, eu concluí minha faculdade. Graças ao meu bom Deus que ele tem me ajudado. Tô me arrepiando todinha, gente, contando essa história, sabe? E um pouco emocionada também. E aí eu consegui concluir minha faculdade. E como eu prometi pra mim mesma, prometi pra Deus, eu conversei com Deus e ele, ele, como é que diz, ele me concedeu mais essa graça na minha vida, que era concluir a faculdade, ó, não sei se eu não choro não daqui pro final do vídeo. E ele me concedeu mais essa graça, que era concluir a faculdade e daqui uns dias eu tá com o meu diploma na mão. Nossa, assim que eu vi lá que eu tinha concluído, sabe? Na plataforma que eu estava apta a receber o diploma. Eu não pensei duas vezes, gente. Só que dessa vez eu queria doar pessoalmente, porque a primeira vez eu mandei por uma conhecida minha que tava com a mãe dela fazendo tratamento de câncer lá em Fortaleza, no Emose. Aí eu cortei meu cabelo, entreguei pra ela e mandei, da primeira vez, né? Só que dessa segunda vez eu me senti tão grata, mas tão grata a Deus, sabe? Por eu ter conseguido, por eu ter conquistado, ter terminado de finalizar a minha faculdade, assim, apesar das dificuldades e tudo, sabe? De ter tido criança pequena, sabe? Nesse meio, ter aberto um negócio e eu ter conquistado, né? Terminar essa faculdade foi muito maravilhoso. Eu me sentia tão grata que eu quis ir pessoalmente doar, sabe? Aí eu planejei as fotos de formatura, porque minha formatura foi online. Aí eu queria resistir ao momento, porque eu não participei do meu termo de curso do ensino fundamental, né? Do nono ano, nem do terceiro ano do ensino médio. Eu não participei, eu não fui pra minha formatura, porque eu não tinha condições de comprar roupa, de arrumar cabelo, porque naquela época eu não sabia arrumar cabelo, eu não sabia fazer maquiagem, tinha todo esse gasto e minha mãe não podia ajudar, né? Podia, até podia, só que eu não gostava de ficar, assim, dando essas despesas extras pra ela, porque, né? Além de tudo, de casa, de casa comida, sempre foi com ela. Eu ainda ia perturbar, eu não gosto, gente, eu não gosto de estar perturbando os outros nessa questão. Mas, enfim. Aí eu fui que quis registrar esse momento da formatura, tirar umas fotos muito bonitas. E nesse meio tempo que eu estava planejando em tirar a foto, aí eu pensava comigo mesmo. Eu vou aproveitar pra fazer o corte do meu cabelo e fazer a doação lá em Fortaleza, aproveitar pra fazer tudo junto. Eu quis registrar minhas fotos de formatura ainda com o cabelo comprido, gente. Eu sabia que eu tinha isso pra cumprir e eu queria registrar esse momento ainda com o cabelo comprido, porque é uma forma de lembrar, né? Quando eu olhar as fotos, eu lembrar, né? E dizer que Deus me acompanhou durante todo esse percurso, que Deus não me deixou desistir e que eu tinha na minha mente que essa era a forma que eu poderia ajudar o próximo, né? Retribuir tudo que Deus tem feito na minha vida, entendeu? Todas as maravilhas que Ele tem feito na minha vida é a forma que eu tenho como retribuir. Por enquanto, eu vou dar um tempo, sabe? Não quero, por enquanto, deixar Ele crescer muito cumprido como Ele estava. Aí eu vou aproveitar pra fazer umas químicas, né? Porque eu nunca tinha feito. Aí já fiz, tô aqui com duas químicas no cabelo. Mas eu ainda pretendo fazer doação de cabelo. E, gente, o principal motivo, assim, de eu ter cortado o cabelo tão curto foi que eu fiz essa promessa pra Deus, pra mim mesma, que se eu conseguisse ganhar a bolsa, se eu conseguisse concluir, eu ia doar. Deixei Ele crescendo por vários anos. A primeira vez que eu doei já tinha uns três anos, que eu só aparava as pontinhas, só com o intuito de... A primeira oportunidade que eu tivesse pra me fazer a doação, eu iria fazer, eu iria cortar, assim, no ombro. Na época, eu cortei até um pouco maior do que eu cortei agora. Só que depois que eu cortei e que eu me apeguei com Deus mesmo pra me ajudar a concluir a faculdade, né? Pra me dar força, pra me não desistir, eu prometi pra mim mesmo que eu ia deixar ele crescer muito maior do que tava quando eu cortei a primeira vez. E que eu iria cortar mais curto ainda, que era pra aproveitar todo aquele comprimento do meu cabelo pra me doar em maior quantidade, pra conseguir ajudar mais pessoas, né? Talvez. Como eu já sabia que eu iria doar quando concluísse a faculdade, eu queria dar uma mudada no visual, sabe? Aí eu cortei ele curtinho, como vocês viram, eu fiz o procedimento de descoloração, fiz um moreno iluminado e depois eu fiz um alisamento. Mas eu pretendo sim doar mais vezes. E, gente, agora, não se encanem em querer doar, se vocês pretendem doar cabelo, não se encanem em um cabelo de vocês terem química. Eles aceitam com química também, tá certo? Então, quando, tipo, se eu não quiser ficar mantendo o corte, assim, desse tamanho e eu quiser deixar crescer ele mais pra poder doar, mesmo ele tendo, assim, tintura ou química, eles aceitam também, porque agora eles têm tratamento pra poder melhorar o cabelo, pra poder fazer peruca, certo? Então, se vocês têm vontade de doar e acham que não vão aceitar porque seu cabelo tem química, não é mais assim, eles aceitam todo tipo de cabelo, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado e ficar sabendo o real motivo de eu ter cortado o cabelo tão curto, né? Porque eu cortei mais de dois palmos, era assim, mais de dois palmos abertos do meu cabelo pra fazer a doação. E toda vez que eu olho, assim, meu cabelo curtinho, com o novo visual que eu estou agora, eu me sinto mais grata ainda, gente, porque foi algo que eu consegui cumprir, foi uma meta, uma promessa que se cumpriu na minha vida. Jamais eu vou me arrepender, jamais. Vocês não sabem como é que diz, como eu me sinto grata, sabe? Quando eu cheguei lá no hospital, que eu cheguei com o cabelo na sacosa, vocês não sabem como o meu coração ia cheio, assim, de paz. Nossa, vocês não têm noção, o quanto é gratificante. E, gente, eu acho que eu falei tudo. Qualquer coisa, se vocês quiserem saber mais, é só me mandar um comentário aqui, que eu respondo vocês, ou me mandar mensagem lá no direct do Instagram. Inclusive, me sigam lá no Instagram, se vocês não seguem ainda, tá certo? Porque eu estou respondendo sempre, todo mundo, sempre tiram, todo dia tiram um tempinho pra responder o pessoal. Então, vai lá me seguir, vai lá mandar sua mensagem no privado pra mim lhe responder, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijão e fiquem com Deus. Tchau.